Alô você que tá sempre com a gente no site milsoimóveis.com.br Obrigado pelo seu carinho, você que tá sempre se inscrevendo em nosso canal no YouTube Obrigado você também do Facebook, curtindo as nossas páginas, curtindo muito os nossos imóveis Indicando seus amigos e familiares, marcando os seus colegas de trabalho O seu irmão, a sua irmã, o seu pai que tá querendo sair do aluguel Muito obrigado você de todo o Brasil, hein? Sempre curtindo a gente, sou grato de coração Estou aqui pra mais uma grande joia lapidada com muito carinho pra você Um imóvel especialíssimo, feito com acabamento realmente refinado Conforme você já tá vendo aí no nosso vídeo, na nossa postagem, na nossa filmagem Olha só, um acabamento bom aqui na parte externa do imóvel, um portão bem amplo Aqui esse imóvel você vai poder encontrar conosco aqui em São Gonçalo do Amarante Tanto no Flores do Campo, Cidade das Rosas, Cidade das Flores, Jardim Botânico Então essa planta aqui vai acompanhar você por essas regiões, tá? Por esses bairros, tá certo? Uma casa realmente com uma garagem bem ampla, conforme você tá vendo aí Pra dois carros embaixo, mais dois aqui atrás Uma casa com bastante espaço aqui na frente, ó Fósseis sumidouro aqui, depois você pode deslocar essa fósseis sumidouro pra onde você quiser Aqui dentro do terreno, não tem problema nenhum Aí aqui você faz a sua área de lazer aqui na frente Você tá vendo aqui que o muro é rebocado, tá? Por dentro Muro rebocado aqui por toda a casa, não é só aqui na frente não Inteira, tá? Durante todo o terreno aqui por dentro Todo o terreno por dentro é rebocado, tá certo? Então a casa, olha só aqui o portão, ó Um acabamento Ok? Janelas de madeira com mão francesa em todas as janelas Você vê o acabamento aqui, o requinte, né? No acabamento Essa casa tem 83 metros quadrados de área construída Deixa eu abrir aqui o ângulo de outro ponto pra você ver melhor essa parte aqui frontal Olha só Uma casa com bastante espaço Aqui na lateral área de serviço Eu vou mostrar depois pra você Vamos conhecer aqui a sala? Vamos lá A sala com um espaço muito bom Essa sala eu tenho uma surpresa pra você, tá? Na verdade ela não é somente uma sala Ela tem duas salas Olha só Sala de estar Que é essa daqui, ó Pra você colocar o sofá, a televisão Colocar o seu rack E aqui, ó Sala de jantar Dá pra você colocar a mesa com seis cadeiras tranquilamente aqui nessa sala Na verdade eu amo essa planta, viu gente? Eu acho essa planta muito bem feita Muito bem projetada Eu gosto de casa com ambientes amplos E com ambientes bem divididos, né? E essa casa como tem essa situação das duas salas Eu particularmente amo essa planta Amo demais essa casa Lembrando que essa casa é toda lajeada Ok? Mão francesa Em todas as janelas Cozinha americana Com essa bancada em granito verde Ubatuba Cozinha toda revestida até o teto na cerâmica Ok? Que maravilha Olha só o espaço também dessa cozinha Como essa cozinha atende A exigência de qualquer dona de casa, né? Ok? Visto a cozinha Vamos ver aqui o primeiro quarto Vamos ver aqui o primeiro quarto Olha só Lajeada Espaço muito bom aqui, ó Lá em cima tomada pra ar-condicionado Ok? Quarto com bastante tomada também Vamos dar uma olhadinha agora aqui no banheiro social, ó Banheiro social Com esse mármore travertinho Olha só Revestimento até o teto Nessa cerâmica branquinha, ó Ok? A parte do banho Bacana, né? O pé direito dela é bem alto Aqui depois, você querendo Você pode tirar essa janela Fazer aqui a porta Pra ampliar Porque aqui atrás Eu vou mostrar depois pra você Tem um espaço pra você ampliar futuramente Tá certo? Fazer o terceiro quarto Aqui a suíte, ó Suíte do casal Ok? Uma suíte bem ampla Bem espaçosa Maravilha, gente? Vou mostrar aqui pra você agora, então O banheiro Banheiro da suíte Olha só Ok? O banheiro bem espaçoso Esse mármore travertinho Deixa a casa mais chique, né? Mais agradável Bonita Vamos lá Vamos mostrar agora aqui A área de serviço Área de serviço Belíssima A lateral aqui Toda encimentada Pra você Vamos lá Olha só Olha só Essa parte aqui Encimentada da área de serviço Né? Aqui a cobertura da área de serviço Futuramente Você querendo Você pode cobrir essa parte inteira Colocar uma calha virada pro quintal Pra água da chuva cair no quintal Aí você fica com essa parte toda coberta aqui Da área de serviço Você amplia A sua área de serviço De uma maneira bem agradável Aqui a parte da máquina Água limpa Água suja Aqui a lavanderia com duas cubas Ok? Meia parede aqui na cerâmica Aqui atrás você tem aquele espaço Que eu falei que você pode ampliar futuramente Aquela janela ela sai Fica uma porta E você amplia aqui Fazendo um terceiro quarto Um terceiro quarto até com mais um banheiro Se você quiser Ok? Então tá visto, né? Aqui os muros rebocados por dentro Conforme eu já falei pra você Rebocados 100% Olha a sua altura desse muro Altíssimo Né? Muro realmente Uma altura fantástica Então não perde tempo Liga pra gente Nos adicione no WhatsApp 981-389233 Nós teremos o maior prazer em te atender E passar mais informações Aqui em nosso site Não perde tempo Continua acessando o milsonimóveis.com.br E eu tenho certeza Que você vai fazer um grande negócio Adquirindo essa linda joia rara Lapidada com muito carinho pra você Não perde tempo, hein? São Gonçalo do Amarante Fervendo com grandes opções pra você Jardim Botânico Flores do Campo Cidade das Rosas Cidade das Flores Esse lindo projeto Pode ser seu E de toda a sua família Um grande abraço a todos Que Deus abençoe você e toda a sua família E até a sua família Fervendo com muito carinho